O cinema mais respeitado do cenário artístico da capital mineira foi o local escolhido para a van premier de um filme estrelado por atores varginhenses. Produzido em São Lourenço, o curta-metragem será apresentado esta semana à imprensa especializada cineastas e artistas. O filme As Inventariantes, que estreia nesta sexta no Miss Cine Santa Tereza em Belo Horizonte, tem no elenco três atores varginhenses. Nossa equipe conversou com Marina Asi e com a Maria Brasil, de apenas 12 anos, que falou sobre o filme e sua personagem. Foi muito gratificante poder participar desse filme. Eu fiz o teste com grandes atrizes e eu nunca pude imaginar que eu passaria. E eu passei, a gente gravou em São Lourenço esse filme e tinha toda uma equipe, eu gostei muito de poder participar. A gente é uma personagem muito sem vida, a gente quer acabar com o sofrimento de uma pessoa, então a gente acaba deixando que o destino resolva isso. A história gira em torno do pai, da mãe e da filha e de um objeto essencial para a trama, uma arma. É um suspense e é uma família dilacerada. Por N problemas, o pai acaba catando uma traição dessa mãe e larga essa família e vai embora. Só que ele adoece e volta para essa família. E a menina vê ele batendo na mãe quando é mais nova. E quando ele volta para a família, a menina não aguenta aquele pai em casa, né? A menina está dilacerada e a mãe cuidando daquele marido, porque tem muita coisa disso, né? O compromisso que a mãe tem com aquele marido, né? Então ela fica cuidando dele, mas ele está em estado terminal, é um sofrimento gigantesco. Aí a menina sugere de fazer uma roleta russa. Então tem todo aquele processo psicológico, é um texto muito pesado, muito denso, uma fotografia divina. Logo após a estreia, o filme entra no circuito de curta-metragens para ser exibido em festivais por todo o país. Agora a gente vai estrear, vai ter essa van premier lá e aí depois ele vai entrar em circuito de festival, aquela história de ter que ficar inédito por dois anos. Mas eu quero trazer para cá também, para a Varginha, fazer uma van premier aqui também, para todo mundo poder acompanhar. O Miss Cine Santa Tereza é um espaço de cinema da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte. Lembrando mais uma vez, o filme As Inventariantes estreia às 18 horas de sexta-feira, com distribuição de ingressos a partir das 5h30 da tarde.